Fala aí pessoal, meu nome é Rodrigo, eu tô aqui de novo com Quantum Break. Eu baixei essa versão aqui Piratex e eu não tive tempo de testar a versão do Steam antes que eu perdesse o meu dinheiro. Eu achei o jogo muito zoado, muito bugado, apesar de ter uma história que parece ser muito legal. Parece que os caras investiram muito dinheiro nesse jogo aqui. E eu quero mostrar algumas coisas que eu descobri. Aqui o jogo tá rodando. 1440p, V-Sync Off. Iluminação volumétrica é muito pesado. Reflexo de espaço na tela é muito pesado. Essas são as duas opções aqui que bugam o jogo todo nessa resolução. Lembrando que ali em cima você consegue ver 77% de uso da placa de vídeo. Só. O jogo tá com o V-Sync desligado, então ele passa dos quadros ali, dos 60%. O processador tá sendo usado a 60%. Lembrando que eu cheguei a testar esse jogo, testar não, a ver um teste desse jogo aqui em 4K, Numa 1080Ti e um Core 7 Extreme aí da vida. E o jogo só rodava também, só usava 80% da placa de vídeo. Eu não consegui rodar esse jogo em 4K, o DSR não funciona, não funcionava na versão original do Steam, não funciona nessa versão aqui. E eu vou colocar ele aqui, com tudo no Ultra, pra vocês terem uma ideia ali se vai cair ou não. Tem uma queda de quadros muito grande. Vou colocar ele aqui no Ultra. 50P, Ultra. Volto aqui. Ele muda a resolução, né? Desliga o V-Sync. Lembrando que tem outras opções em Ultra aqui, eu só tô usando o preset Ultra do jogo. Ele já cai ali, ó. 49, 50. É jogável. É jogável. Perfeitamente jogável. Ele é o mínimo 45 quadros. Quando eu habilitei... O modo janela... Ele parece que teve uma estabilidade melhor nos frames. Eu vou mostrar aqui como o jogo tá ficando no 1080p. 1080p. Preset Ultra. Desliga o V-Sync. O jogo passa de 60 quadros. Passa. Vamos tentar ir pra um outro ambiente aqui. Eu não sei pra onde tem que ir ainda. Mas vamos lá. Ele mostra aqui o que eu tenho que fazer. Eu quero ver essa porra agora. O filho... Deve ter outro jeito de entrar. Deve ter saída lá por cima. Deve ter uma saída lá por cima. Aqui. Eu não tô ouvindo o som do jogo. Então eu não sei o que que ele tá... Ah, é por aqui, porra. Então vamos lá pra fora. Pra ver se o jogo vai... Ah, ele volta ali igual o Braith. 80. Aqui dentro, né? Vamos lá pra fora pra ver como é que vai ficar. Isso rodando em 1080p. As animações, a maioria são travadas em 30. Algumas são travadas em 60. E meio que não tem... Parece que não tem nenhum padrão, né? Eles meio que cagaram isso aqui. Agora provavelmente aqui vai ter uma porradaria aqui. Então como... Como dá pra ver que 1080p fica tranquilo? Vou botar aqui em 1440p de novo. Aliás... Eu vou botar em 1080p. Com tudo no ultra, ultra mesmo. V5 desligado. Ultra, ultra. Sem usar o preset aqui, né? Eu vou botar tudo no ultra. Isso aqui não tem. Média não tem. Média não tem. Então... Ainda assim... Ele ficou ali... Vamos ver aqui. Vamos sair aqui. Deve ter tiro ou alguma coisa. Tá. Eu achei isso aqui mal feito, ó. O cara é muito rápido, maluco. Bem que o cara... Senhor do tempo. Mas... Vamos lá. Vamos atirar. A gente fez barulho pra caralho naquela hora. Ele pula em vez de um ar. Não sei como é que rola. Troca de arma, porra. Porra. Sai, diabo. Tá boa. . 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 Então, vocês viram ali como ficou a taxa de quadro, agora eu vou botar ele em 1440p, com tudo realmente no Ultra e ele faz 39 quadros, vou tentar desabilitar aquelas opções lá que eu tinha desabilitado da outra vez, diminuindo a resolução, né, eliminação volumétrica, o médio, a área da geometria, a área da geometria eu achei no Ultra, essa aqui, é a faixa de espaço na tela, o médio, vamos ver, ele já sobe ali para 50, então vamos voltar aqui, baixar esse aqui também para o alto, acho que ele é em torno de 53, né, o ideal mesmo é o 60, então vou abaixar a sombra de novo para o alto, isso aqui no Ultra, vamos ver, não muda, não muda, eu estava conseguindo 60 lá atrás, né, mas agora aqui ele cai, aí, então vou deixar lá no Ultra de novo, aqui no Ultra, aqui no Ultra, também tem, tá só aquele ali mesmo que é o Ultra, né, e aqui no Ultra, vamos ver, é, porque não muda, não muda muito não, 50, vamos ver se tiver aqui para, se vai ter queda quando vier mais gente, aqui no Ultra, vamos ver se tiver aqui no Ultra, vamos ver, vamos ver se tiver aqui no Ultra, parece que esse elevador é mujeito essa caralha, deve ter um aliado, aqui tem um elevador aqui, ó, ora fideuati, não tem luz, faz sentido, o que, o pão tava no cás, ao longe, Eu reconheci o lugar O William teve uma oficina Naquela área industrial por anos Eu sabia que não era coincidência Tô continuando aqui Agora que já tá num ambiente externo Tá com tudo no Na mesma configuração de antes No Ultra lá Eu vou botar aqui agora Nessa janela sem borda Que eu achei que ficou mais estável Do que Do que o normal Do que com tela cheia exclusiva Então vocês podem tirar a conclusão de vocês aí A transmissão acabou de ser feita Mas o resto é uma segunda condição O roteiro tá aí? Sim, esse aqui é mais reflexivo Do tipo Queria poder voltar no tempo e coisa e tal O Dave vai mostrar as falas Dave? Vocês estão usando os próprios nomes Não vão me libertar Nunca vão me libertar Por favor Eu não fiz nada Eu... Éäre o que é justo, né? Então usa isso na cama Eu não fico isso Pera! Eu não fico isso! Jack Joyce Você estava no protesto. O que... Me desculpe. Eu não queria, mas eles me forçaram. Te obrigaram a quê? Que lugar é esse? Fui forçada a fazer confissões falsas. Eu acho que foi para o noticiário. Eu sinto muito, Jack. Eles estavam armados. Ei, isso não importa. A culpa não foi sua. Você não teve culpa nenhuma. Que bom que você está bem. Cara, o jogo realmente parece um seriado mesmo, como me disseram. Olha, eu preciso ir até o cais. Você sabe como chegar até lá? Não, não. Eu acho que não. Mas eles me levaram para lá por um porto de segurança aqui perto. Eu posso te ajudar a achar o caminho por lá. Te devo uma. O posto de segurança fica bem ali. Eu sabia que a Mônara tinha um lado negro, mas isso... Eles controlam a mídia inteira. Vamos lá. Então o jogo está fazendo aqui de novo. Tem muita queda, né, de quadro. Eles conseguem. Pode acreditar. Como ele não passa de 60 mesmo ali, por causa da tela cheia exclusiva, mas dá para... Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Deu para testar o jogo aí. Deu para ver como é que está rodando. Cala a boca, mulher. Eu sou o bode expiatório do povo. Isso não é nada bom. Quando esse noticiário for ao ar, a cidade inteira vai ficar contra você. Ele não mata ela, não. Mas... Será que os outros estão bem? Lá na universidade? Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Fui.